E aí gente linda, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, porém, contudo, todavia eu tô gripada, tá com febre ainda, tô tomando remédio, tomando remédio. Bom, mas enfim, passei aqui rapidinho, né, porque parece que a revoltada, a revoltada tá revoltada, dando ataque de pelanca, gente, porque levou broque aqui no canal, levou broque. Aí o que que ela tá fazendo? Tá lá cometendo os bullying, né, porque assim, justiça só existe de lá pra cá, daqui pra lá não existe, né, as diretrizes do YouTube só existem pro lado de lá, pro lado de cá não existe, né. Tava pensando aqui, será que eu dou um broque nela? Um broque não, um strike, eu posso dar um strike nela, ela não sabe, né, mas eu consigo dar. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? O que que vocês acham? Eu devo ser boazinha? Eu devo deixar isso pra lá e não levar pro meu coração? Porque a mulher lá diz que é santa, né, mas tudo ela leva pro coração? É, porque no priquito ela não tá levando nada, né, gente? Não tá levando nada no priquito. Aí tá lá, dando ataque de pelanca, porque não tá levando nada no priquito e tá achando que eu tô passando fome. Tô muito bem alimentada, graças a Deus. O meu marido não precisa me deixar em casa, né, vai dar umas voltinhas por aí, igual os homens de Rainha Isabel, né. Então, assim, tô muito bem alimentada, graças a Deus, né, nesse sentido. Não precisa de nenhum outro tipo de vara. Agora a criatura lá tá tão preocupada com a vara que, né, chegou a insinuar isso lá pra mim. Pois é. É o tipo de pessoa que quer respeito, mas não respeita, né? Ah, é o tipo de pessoa que quer debochar, mas não quer deboche? Como é que é? Aprende a debochar. Ah, Revo. Revoltada. Aprende. Tô no escurinho, gente. Tô no escurinho porque, assim, realmente não dá pra gravar com a luz aqui, normal, não. Então, é por isso que eu tô fazendo o vídeo no escurinho. Ó, o Reve, Revoltada, ó, eu tinha tirado as capas em respeito, sabe? Mas aí, como você me mostrou tanto que você é respeitosa, eu fui lá e coloquei tudo de novo. E com um deboche um pouco maior. É, porque eu sou dessas, né? Pois é. Ai, Reve, você não me conhece, você não sabe. É, eu já te falei, eu aguento. Eu aguento porrada. Tu não aguenta, não. Tu não aguenta. Ah, você baixou meus vídeos? Nossa, será que é só você que consegue baixar? Será? Hum, esse aí que você acabou de fazer, ó, já está guardadinho, bem bonitinho. Eu vou usá-lo ou não vou usá-lo? Ui, 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 ui. É, porque chifre trocado não dói, né? Então. Ah, é chumbo, né? Eu falei errado. Aí, meu povo, eu vim aqui só pra debaixar um tiquinho, né? Porque a outra, ela tá passando fome, né? Fome de sexo e acha que todo mundo tá passando. Todo mundo é igual a ela. Não, não é, não. Ah, e pelo menos eu tenho dente pra mostrar. Não tenho vergonha de mostrar, né? Agora tem gente que tá faltando um bocado. Faltando um bocado de dente. Eu faço os meus vídeos numa boa. Eu não fico nervosa, né? Tremendo de medo. Igual uma vara verde. Ou de bambu. Não. Eu não fico, não. Ô, mulher, vai procurar. Procurar quem queira comer a sua marmita. Porque eu sou alérgica. Tá? Eu sou alérgica a esse tipo de alimento. Sou. E o dia que eu passar a gostar, eu tomo um antialérgico. Tô fora, meu amor. Tô fora. Não venha me oferecer essa marmita chibichada, cheia de bicho. Não vem. Porque eu não quero, tá? Tchau. Obrigada. Ah, gente. Eu esqueci de dizer. A pessoa tá com dor de cotovelo. Porque eu tenho dois canais. E todos os dois monetizados. Não precisei me humilhar pra ninguém. Pra poder monetizar. Tá lá com dor de cotovelo. Se eu tenho dois canais, é porque eu posso ter dois canais. Eu posso ter dois, três, dez. E daí, quantos canais eu tenho, eu posso. Consigo colocar vídeo nos dois. Ganho dinheiro dos dois. Você não ganha nem desses aí, criatura. Não ainda, né? Ah, e outra coisa também. Você sabe que boot, boot. Não é permitido, né? O boot. Tô sabendo que você tá fazendo boot. Agora eu vou. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.